Cia PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição Ponto ao games, compre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de console Link na descrição Espera, 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 antes de começar esse vídeo, deixa seu like e compartilha esse vídeo, mano Vamos chegar a meta de mil likes Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo só de Free Fire no GTA, né mano? Vamos naquele pico, ó louco, já me dei aqui Hoje é de novo sniper, mas só que é contra os meninos da rua de baixo Deixa eu mostrar você pra galera, mano Olha o menino, ai, caí Deixa aquele like, mano, é melhor de 6 Olha o caça lá passando, saia louco Eita, beleza, louco, mano, salve Você é louco, não, gotinha, tô te vendo, cabrô Eu também tô te vendo Vai ser rajada Ai Tá ligado, mano, que coisa, tá ligado É o torro É o torro, dois, é o torro Tá onde, dois? Eita, vai ter F2 aqui que você bugou, ó Eu Ih, ó Ih, bugou Tá bugando, tá afundando Aí, ó, ó É igual eu fiquei aquela hora pro caô Vai, vamos lá, hein Tem que pular, tem que pular Vamos começar, vai do outro lado do prédio Tá Oh, bosta Não deixe, a gente vira e começa a ganhar Eita, o caça passando, ó Lulaíno Lulaíno Lulaíno, já vou 1, 2, 3, já Eita, burrou Eita, burrou Meu Deus, eu te amo Que burro, burro, velho Que burro Eita, o caça é muito ruim Acertou, acertou 1 a 0 pro menino da rua de baixo ali Vamos lá, 1, 2, 3, já lê Cai, cai, cai Ih, parecia que eu tinha acertado, hein Bom Não sei, não sei, não, acho que não Eu acho que não, não cobrou meia mira Uma hora que eu acertei, você caiu, velho, sei lá 1, 2, 3, dá uma 0 pro cê Não valeu não Acertei Ah, mano Acertei, hein 1 a 1 1 a 1 de masculino Ganhar 1 1, 2, 3, olha Eita, o caça passou ali, velho Até assustei Que caça, você vai matar a filha, tá tirando, hein Acertei Ah, caí Não acertei Antes você caiu pra mim Pegou, pegou, pegou 2 a 1 É louco, você tá me dando um colo nesse negócio, hein Você acertou nenhuma depois, hein Olha o caça tirando, velho Que louco Salve-free O caça tá tirando minha cala, hein Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3 Olha a linha, gatinha Gatinha, chama ele de gatinha É gotinha Isso, tatinha Olha o começo É gotinha, cara Acertei Acertei Ah, mano 3 a 1 3 a 1 Se eu acertar, essa acabou Mano, não gosto de 3 a 1 Eu tô vendo que eu fiz 3 a 1 no caô, no caô, o soldado exército ainda é ruim Tô meio virado Tô meio virado E agora o caô tá fazendo com o caça, né 2, 3 Pode E agora o caô tá fazendo com o caça Tá ajudando não Cada hora o cenário, né Só que o menino tá com o que é, né Ai, caiu Caiu Acho que você viu, né Vou fazer contorzinho 1, 2, 3 Já lendo Acho que você caiu, não caiu? Cai não, cai não Acertou 3 a 2 Tá ligado que minha bala de sniper tá no combo, tá no torne 1, 2, 3, já lendo Ué, tá bugado Acertei Tá bugado também É, acertei você bugado uma vez, mano Ela fica afundando em ergando, né É É, mano É isso aí, mano Eu acho que tá 4 a 2 5, 6, é, mano Foi o melhor de 6 Foi 6 rodado, agora é 4 a 2 Acabou Este menino da rua de baixo Deu pro chanel, caiaca Aqui é o caiaca de meia idade Pera, eu vou pegar a levância Porque vai ter mais tiras Agora é o seguinte Vamos fazer o desafio na brincadeira Brincadeira? Calma aí Deixa eu botar o tempo aí Ô, piloto do caça Sim Você vai descer aqui bem embaixo Passar aqui A gente vai tentar sentar em você Tira invencível Ciclobioca aí A gente matou Vem aqui, ô, gotinha O caça vai passar, hein Só que, ó Vai ter um negócio O caça vai atirar, hein Calma aí O caça vai atirar não, hein O pô, errei aí Pera aí Se atirar, né Se atirar, fica ruim de mirar Fica se atirar Só passa Só passar? É, só que você tem que passar lá de frente Pra gente dizer não tem nem como, né, mano Passar devagar ou rápido? Devagar, né, porque ele é rápido e vem seus ful... Atirador e elite Cadê você? Passando Tá subindo, tá subindo Cadê ele? Não dá pra ver Vai, vai, vai Passa na frente, doido Passar, vou passar reta agora Qual o prédio? Vou passar bem baixo agora, hein Prepara Devagar É, é que o jato é muito rápido Pera aí, pera aí que eu caí Pode vir Nossa, ele tá bugado, Gotinho Que que é? Tá botando, Gotinho Que pode vir, doido Nem tava aqui em cima Vou vir, hein Agora retinho, bem devagar Eita, prego, bugu Eita, biula Cai Vai dele De novo, de novo, tio De novo, tio Aiá Vai, tira Nossa senhora, eu acertei essa bala nele Eu ia só olhar de alegria Vem aqui, tio Vem, vem de novo, tio Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Acertei Caramba Eu acertei vamos fazer o seguinte agora vamos fazer eu soltando o míssil não é assim vem no paraquedas eu dando tiro no paraquedas pode ser vou tirar o invencível não mata ainda, calma ai tem bem alto na nossa frente calma calma que eu to sem paraquedas não pode usar o mapa eu não sei onde ele ta ele ta aqui ele ta sem coisa né pra eu atirar calma ai na frente eu vou vir por onde você esta na direção que você esta que você está fazendo ai ai que você está fazendo pode pode ele está ele está ele está ele está ele está tirou o invencível? não não é nada para tirar o invencível? eu to sem eu to sem você esta errando eu acertei vermelho por que não foi? vou subir mais hein quer que eu suba mais? sabe caramba ta difícil ta muito difícil isso eu acertei velho cara que ele é pior não caça foi mito velho mitei isso cadê ele? vai lá ali lá acertei oxi errou aqui na minha vida errou você fica girando é mas calma ai acho que esta bugado eu estou tomando tiro mas não estou com o bicho falei acertei dois ai ah quer ver? ah 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 bom galera deixa aquele like compartilha esse vídeo tamo junto se inscreva se não forem inscritos ainda no canal ative o chininho chaco olha o chininho antes de natal Agua o Dingle Bell, Dingle Bell, já acabou o papel Não faz mal, limpa Quickly não Deixa o leque tastes seus Animals É a lo Online Que que foi? Ai, ai ai, calma eu vou fazer um negócio ai o soculo ai ai legal Joga mais Tchau, tchau.